A ordem de serviço para a construção de uma praça no bairro Jardim São Cristóvão no segundo distrito de Giparaná deve ser assinada em 15 dias A informação partiu do secretário municipal de planejamento, Pedro Cabeça Sobrinho Mais uma obra, nós estamos iniciando aqui no município de Giparaná fizemos a assinatura do contrato, temos alguns procedimentos agora administrativos necessários para que a gente possa ir no prazo de uns 10 a 15 dias no máximo da ordem de serviço para que a empresa possa iniciar a obra Questões administrativas e prazos legais são que impedem a assinatura da ordem de serviço De acordo com o secretário, serão investidos na construção da praça cerca de 480 mil reais provenientes de emenda do senador Assir Gurgax e 30 mil reais de contrapartida da prefeitura de Giparaná É uma emenda do senador Assir que foi colocada há um tempo atrás, só não me recordo em 2021 mas tem os trâmites administrativos necessários, aprovação de projetos, prazo de licitação Houve essa pandemia que atrasou um pouco os projetos, mas agora a comunidade pode comemorar que será contemplada com essa praça Foi preciso atualizar a planilha. Um esforço da secretaria de planejamento garantiu a verba O curso nós estivemos perto de perder devido a questão de pandemia, a questão de valores, teve que fazer novas adequações e o Pedro juntamente com a sua equipe fizeram todos esses procedimentos e hoje já foi assinado a ordem de serviço ou melhor dizendo o contrato, nos próximos dias estará sendo assinado a ordem de serviço e aonde aquele bairro que era um bairro que parecia impossível ser feito alguma coisa devido ao passado que era brejo muitas coisas já foram feitas e muitas coisas ainda irão ser feitas porque o prefeito acredita que é possível A praça contará com calçamento, piso intertravado, pergolados, espaços florísticos, bancos em aço e madeira, lixeiras, gramado, playground para crianças e iluminação com luminárias de LED Serão 26 postes e 52 luminárias A área da praça é um espaço com mais de 7.500 metros quadrados O prazo de execução das obras é de 90 dias a partir da data da ordem de serviço Após a ordem de serviço, a Secretaria de Planejamento continua fazendo a fiscalização da obra até a entrega para a Secretaria competente, que é a Secretaria de Esporte e Lazer que vai fazer a parte de cuidar do empreendimento O local vai atender as demandas da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e promover um espaço alternativo para práticas esportivas e diversão aos moradores do bairro Na condição de vereador eu tenho dito A função do vereador é fiscalizar e legislar, criar leis Mas nós podemos fazer mais que isso Podemos buscar recurso, a prova disso está aí Esse recurso é uma emenda que o senador destinou a nosso pedido Então está aí para a nossa população Mais uma benfeitoria para os nossos amados de paranaenses